Quem Sou Eu? Depoimento do autor. Filho de Manuel Gonçalves Souto Maior, comerciante, e de mãe Maria da Mota Souto Maior, já falecida, fazendeira, nasci no dia 14 de julho de 1920 na cidade de Bom Jardim, Pernambuco pelas mãos de Cianinha, velha comadre muito conhecida e respeitada em toda a região fui um menino como todo menino nordestino chupei dedo, cacei passarinho e lagartixa com baleadeira joguei castanha na calçada furtei goiabas e cajus brinquei de Lampião e de Antônio Silvino com frutos de jurubeba tomei leite ao pé da vaca e comi muito nambu assado na fazenda da Perinha do meu avô materno, Prisciliano da Moda Silveira que com os seus 97 anos ainda faz muita prueza com 9 anos de idade aconteceram duas coisas na minha vida ganhei um velocípede e me botaram na escola da professora Santinha foi quando cometi uma falta muito grave rasguei a carta de ABC Paulina mastigou pimenta Delfina comeira raçais a preguiça é a chave da pobreza que saudade e atirei na cara da professora rebeldia que paguei com juros bem altos por intermédio de uma tabica de jucar depois o velocípede quebrou-se e fiz as pazes com a professora passei para o primeiro livro de leitura de Felizberto de Carvalho e para a série Braga meu pai, que sempre foi um matuto muito inteligente, resolveu fazer o maior sacrifício de sua vida comprando uma casa na rua do hospício no Recife e botando todos os filhos no colégio marista onde passei 8 anos só saindo para fazer o curso pré-jurídico no Instituto Carneiro Leão do Dr. César quando estudante no Recife fundei com Guerra de Holanda Nestor de Holanda Pelopidas Soares Souza Leão Neto Isaac Schacknick e outros o jornal Geração e andei colaborando no suplemento literário do Jornal do Comércio e no Diário de Pernambuco em fronteiras de Manoel Lubambo em nordeste de Aderbal Jurema em esfera de Maria Jacinta em Vamos Ler Convivendo com Ledo Ivo e Brenna Scioli virei poeta e publiquei Meus Poemas Diferentes 1938 250 exemplares por 250 mil réis que meu pai pagou na tipografia do Sr. Maurício Ferreira na Rua do Rangelo Por essa época quando fazia o tiro de guerra 303 da Associação Comercial na Rua da Imperatriz a baioneta de um colega bateu no meu olho esquerdo com tanta força que ele nunca mais prestou ficando sem querer colega de Camões mesmo sem andar por mares nunca dantes navegados com uma pancada no olho fui passar uma temporada em Bom Jardim onde meu pai era o prefeito aconteceu que houve um eclipse do sol e o poeta Gomes de Moura que era o secretário da prefeitura em homenagem ao fenômeno tomou um pifão tão grande que passou três dias sem aparecer no trabalho fui nomeado secretário ganhando 400 mil réis desde os 15 anos eu tinha uma namorada que é hoje a companheira de todos os momentos que era minha prima e como meu pai era inimigo político do pai dela o namoro era tipo jacaré à distância às escondidas nas missas de domingo nas novenas de maio no circo no cinema mudo de Antônio Lulu Cartavai e Cartavém com o dinheiro do meu primeiro emprego comprei uma roupa de caroá e outra de carrapicho umas camisas um par de sapatos e guardava sobra casei quando estava no terceiro ano de direito e foi quando perdi o emprego fui nomeado promotor público de Surubim e logo depois exerci as mesmas funções na comarca de João Alfredo onde passei oito anos com a família sempre aumentando fui obrigado a deixar a literatura uma vez que a luta pelo feijão era muito mais importante do que a luta pelo sonho meti o pau a trabalhar fui prefeito de Orobó naquele tempo o povo ficava com raiva quando se dizia que Orobó era a terra onde peru dava coice candeiro dava choque e onde o cisco fazia a curva agente do censo vendi ceixas de natal e apólices de seguro criei galinhas advoguei ensinei ciência e geografia no colégio das freiras e fundei o ginásio de Bom Jardim destinado a rapaziada pobre da minha terra completamente entregue às atividades agropecuárias é que eu tinha sete filhos sete pares de queixo batendo três vezes por dia além da roupa calçado remédio instrução como em Bom Jardim existiam cinco chefes políticos e todos eles eram advogados eu só pegava a questão de pobre de pouco ganho cheguei a ser advogado dos presos pobres ganhando uma ninharia por mês com meu irmão Mocci Souto Maior publiquei Roteiro de Bom Jardim em 1954 uma monografia sobre a terra natal até que um dia a vida teve que mudar com minha nomeação para inspetor federal de ensino quando me vi obrigado a deixar tudo para morar na cidade grande voltei a escrever porque Mauro Mota diretor do instituto Joaquim Nabuco de pesquisas sociais me pediu um artigo sobre o folclore descobri então o mundo maravilhoso do folclore o meu mundo de menino e como uma tentativa de voltar ao passado e também para matar saudades comecei a trabalhar no Cachaça no Presente do Alfinho no Nordeste Brasileiro no Como Nasce um Cabra da Peste e nos que ainda estão sem título aí está minha vida e entrou por uma perna de pinto saiu por uma perna de pato etc Recife 1969 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Poema A chuva fere como um punhal O seio ressequido da terra Nas sarjetas as crianças são almirantes Nos seus barquinhos de papel Fazendo os transeuntes ressuscitar Suas infâncias perdidas na curva do tempo Os relâmpagos, raios e trovões Aninham preces seculares No peito de mulheres indefesas e assustadas Amanhã rebentarão mil auroras Prens de seiva, de luz, de vida No sorriso das crianças Misturado com tímidos raios de sol Brincando nos cabelos das donzelas louros Como moedas no bolso do avaro E aí O que é o e Abertura